Amém. 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 Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu Sacratíssimo Coração, bendito seja o seu Preciosíssimo Sangre, bendito seja o seu Preciosíssimo Sangre, bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar, bendito seja o Espírito Santo do Parágrafo, bendito seja o Espírito Santo do Parágrafo, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja a sua Gloriosa Assunção, bendita seja a sua Gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja São José, Castíssimo Esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, Oremos irmãos e irmãs pela Pátria caritainos, pela Santa Maria Igreja, pelo Santo Padre e Papa, por aqueles que nos governam lembremos que nós estamos iniciando um ano de posse coletiva prezemos por todos aqueles que já terminaram que vão tomar posses cargos perdidos que trabalhem o rito em favor do povo o Senhor a face deles as tentações enfrentam profundamente a nossa dignidade e a nossa liberdade prezemos juntos Deus e Senhor nosso protegei-os com a nossa igreja dai-nos santos pastores e diga-nos ministros que armai as nossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Pato sobre o nosso Bispo sobre o nosso Padre e sobre todo o Pré sobre o Chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa favorecei-os efeitos contínuos de nossa vontade o Brasil este estado a paródia com que habitamos e a cada memória sem particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a vida ou que se recomendar as nossas louças em misericórdia das almas fiéis que padecem o cuidado a vida ai Senhor o descanso e a luz eterna amém para o nosso que estais nos céus santificado seja o nosso nome venha a nós o nosso filho seja feita a nossa honrada assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia Jesus perdoai as nossas defenças assim como nós perdoamos a quem nos bendiga e não nos deixeis cair em canção mas me trai de novo amém 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 cheia de graça o Senhor é justo bendita sois ordens e amém venha e óbvio do vosso crente Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai para o nosso pecadores agora glória na hora da nossa morte amém graças é o amor externo do mundo glória ao Pai e ao Filho do Deus como é no princípio agora e sempre amém Jesus Jesus nos serviu de graça irmãos aqueles que puderem permanecer ajudados os que estão em casa nós vamos ouvir contemplar o Senhor sacramentado enquanto nós ouvimos o coro este canto este hino nós sabemos que o dia de Deus quando rezamos a santidade em seu favor percebemos a amnistia tanto Deus pegamos nossos pecados nós causamos a emergência plenária em hum Obrigado.